E não só o live ativo, como também o prêmio do melhor show apresentado aqui mesmo em Fornápolis em Nova Iorque, que foi o encontro da fila mônica baquiana com a bateria na escola do sistema Vai Vai. Bem, quero dizer pra vocês que esse prêmio tem um valor especial, porque é um prêmio que vem de brasileiros, que arriscam tudo para realizar um sonho. E quem arriscar tudo para realizar um sonho, usa o coração. E música se faz com 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 o coração.